Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson. Hoje vou mostrar um pouquinho sobre a erra, tá? Você pode perceber aqui, ó, deixa eu apertar o ESC pra vocês verem aqui, ó, na navegação, tá? Você pode perceber que eu tenho aqui, ó, já um alertinho, tá vendo? Erra, tá vendo? Tá? Então, como que eu ativei a erra, tá? É o seguinte, quando você estiver aqui, ó, na raio jack, tá? Você vai estar fazendo aqui, tá vendo? Terra, certo? Você também está fazendo esse próximo aqui, Saturno. E aqui, ó, tá vendo? Ó, próximo, ó, piscando, tá vendo? Ó lá, piscando vermelhinho aqui, ó. A cada duas horas, mais ou menos, vem essa missão, tá? Vem essa missão, tá? Eu vou deixar solo, tá? Eu vou só mostrar onde que é, né, e o que você tem que fazer. Eu não vou terminar a missão porque eu vou fazer sozinho, então vai ficar mais difícil, tá? Não é possível, ó, deixa eu fazer direto a minha nave. Eu vou fazer solo, eu vou vir aqui, ó. Eu vou direto lá e vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. Eu já fiz a conquista, né? E vamos lá. Talvez tenha um pouco de spoiler que eu vou mostrar no finalzinho aqui. Ó, navegação e vamos aqui, ó. Tá? Eu já fiz ela algumas vezes, mas vamos lá pra mostrar o que vocês têm que fazer, tá vendo? Isso aqui só vai liberar, eu vou pro parte primeiro aqui, depois eu vou te mostrar quando eu me libero isso aqui. Tá? Eu vou fazer rapidinho, senão isso aqui... Ele some. Vamos lá. Vamos fazer no modo de flash, tá? É... Sozinho, isso aqui é quase... Dá pra fazer sozinho? Ah! Chegar lá e matar, dá, entendeu? Eu e meus cachorrinhos aqui. Deixa eu jogar um espectro aqui, ó. Pra me ajudar. Lá eu vou sair voando e ignorar o azar. Ó, é o seguinte. Ó, é aqui, ó. Até que eu achei certinho, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essa é a nave, tá? Essa aqui é a nave. E vou ignorar tudo e vou lá. Essa é a nave. Parece uma rocha lá, mas é uma nave, tá? Eu vou ir rapidinho lá e ignorar os cachorros. Vamos lá. Parece que eu não tô andando, mas eu tô andando, viu, gente? E vou mostrar. Tem uma entradinha lá. Até eu penei um pouquinho pra saber onde é essa entradinha. Ah, e tem que ter alguma arma aqui. Mas assim que eu terminar isso aqui, eu entro em detalhes pra mostrar, tá? Qual que é a arma. Vamos lá. Tá longe, mas tão chegando lá. Isso que meu motor tá forte, rápido, viu? Vamos lá. Mais um pouquinho. Paciência. Aproveita aí e deixa o seu likezinho, seu joinha, né? Que isso aqui é um evento novo, né? Do Royal Jack, né? Eu tenho que ignorar aquelas naves lá. Não me vê, não. Pô, não me vê. Não me vê isso. Vamos lá. Ó, achei, tá vendo? Ela vai ter aqui uma entrada. Ó, bacana essa imagem, né? Ó. Eu gosto de vermelho, então isso aqui, ó. Vou esperar a lateralzinha aqui, mas faço pra localizar, tá vendo? Ó lá, tá vendo que piscou? Entendeu? Vou entrar nela ali. Vou entrar aqui, ó. Opa, bati aqui. Arranquei a antena da minha nave. Ó aqui, ó. Esse treco vermelho aqui, ó. Aqui é a entrada, tá vendo? Legal, né? Vou deixar bem na frente aqui. O que eu faço agora? Eu vou sair aqui, ó. Tá, vou deixar minha nave aqui. E vou com... A saída da Railjack. E aqui é a entrada. Beleza? Vou entrar lá, ó. Ó, tá vendo? Entrar na nave. É uma nave da espacial. Cliquei no X. Tá. Aqui é o seguinte. Pra você matar algum... Tem uns cristais. Deixa ele aparecer ali. Beleza. Legal aqui, né? Tem uns cristalzinhos aqui. Você tem que usar essa arma aqui, ó. Pera, ó. Eu tô sozinho. Aí você tem que matar os ancientes aqui, né? Esse bicho aqui, ó. Tá. Vou te contar tudo o que você tem que fazer aqui, ó. Já tem um cristalzinho aqui, ó. Aquele cristal lá. Uau! Ó, que bacana isso aqui, ó. Você viu? Eu não tinha visto isso aqui ainda pra prestar atenção. Legal as imagens, né? É, mete barra! Legal, né? Ó as imagens aqui, ó. Fala de sério, né? Os caras capricham bem nesse aqui, né? Deixa eu pegar lá, mais pra frente, ó. Eu nem vou ter que abortar a missão, porque eu vou acabar perdendo, porque eu tô sozinho, né? Vamos lá. Eu tenho que matar... Tá vendo ali, ó. Aqui eu tenho que matar 20 ancientes. Tá vendo aqui, ó. Mate 20... É rapidinho, isso aqui até que é fácil. Ó. Eu tô usando aqui a paracesis, né? Eu vou te mostrar o que eu tô aqui. Ó. Ah, desgraça, ó. Eu vou te mostrar pra vocês os cristal que tem que quebrar. O cristal... Vamos ver se vai aparecer algum cristal aqui. Ó que legal essa imagem aqui. Não tinha visto essa atenção. Tem umas imagens bem bacaninhas, né? Ó. É uma nave isso aqui, né? Essa nave aqui... Em breve eu acho que ela vai estar invadindo a terra. Você vai ver. Quer descobrir os cristais? Aqui, ó. Achei um cristal, ó. Não é? Ainda não é. Cadê? Aí, quando você vir pra cá, você tem que ir... Ó, viu? Você tem que ir por todo o mapa, em todos os lugares. Porque aqui você vai dropar parte de uma arma, entendeu? Cadê? Tá tocando em quem ela? Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Esse é muito forte aqui. Bom. Eu tenho que mostrar o seu cristal, o cristal direto. Ai, peraí. Oxe, eu não pulei aqui. Eu quero mostrar os cristalzinhos pra eles destruírem. Eles vão ter que tá... Vamos ver se tem que tá por aqui, tem algum. Aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Tinha fortinha. Ó, tá vendo que eu peguei cano, ó? Tá vendo aqui, ó? Peguei um cano, tá vendo aqui, ó? Então vocês vão destruindo essas partes das armas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que eu destruí, ó. Tá? Beleza. Chegou aqui. Deixa eu ver isso aqui também, ó. Ó a outra. Tá vendo? Ó lá. Aqui eu tenho que matar. Esse aqui eu não destruo, não, né? Não, não. Ah, destruiu sim, ó. Não. Legal, né? Eu não vou exceder muito não, porque eu ia ser divertido essa parte aqui desse mapa. É que eu não vou terminar, porque até daria pra fazer sozinha. Mas vai demorar um século, tá, gente? Deixa eu ver isso. Vai cá. Ó o outro cristal ali, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. É que a gente vai liberar só se eu matar os 20, né? Olha aí. Não, eu não vou exceder muito não, gente. Não vai ficar... Vocês vão deixar você descobrir um pouquinho. Aí você sai matando aí. Usa para as seses, tá? Que é essa espada aqui. Só tem um cristal vermelho. Que vai te dar os itens. Ele só aparece, gente, se você usar essa arma, tá? Agora eu vou cancelar aqui a missão. Abortar. Porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Aí eu vou mostrar pra vocês... Depois que você entrou ali... Vai ativar a nova era. Que eu vou estartar agora, porque eu não fiz ainda, né? Ó, vai aparecer isso aqui, tá vendo? Olha lá. Tá vendo, ó. Examinar aposentos, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês primeiro como que eu fui lá. Quando eu fui lá... Tá? Detalhe. Você tem que... Você tem que estar com essa arma aqui, ó. Com essa espada aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, tá vendo? Paracésis. É ela que você vai ter que upar, né? E ela que tem um cristalzinho vermelho que eu destruí, como eu fui rápido. Só ela que destruiu aquilo, tá, gente? Quem fez uma jornada que tem... Quando pegou essa arma aqui, vai entender por quê. Só essa arma que faz aquilo lá, tá? Então é bom que se for quatro pra ele ir lá, os quatro estejam com a paracésis. Ó, um detalhe. Tá? Que é muito importante. Deixa eu ir na minha Railjack ali, ó. Rapidinho. Deixa eu sair daqui, ó. Deixa eu sair dela aqui. Que é um detalhe pra vocês entenderem também. Aquela missão lá... Ah, droga. Não parece se eu for lá... Deixa eu ir na navegação. Deixa eu ir lá no dois rapidinho e mostrar pra vocês, ó. Aí eu consigo mostrar na navegação pra vocês entenderem por quê que... Você tem que fazer uma certa etapa pra chegar naquele planeta lá. Você não pode ir pra lá direto, tá? Vamos lá. Deixa eu apertar ESC aqui. Viagem rápida... Vamos lá pro hangar. Seguinte. Aqui tá minha nave, né? Minha nave bonitinha. Vou apertar aqui, ó. Eu fiz um vídeo anterior explicando sobre cada item disso aqui, tá, gente? Vou só mostrar o seguinte. Pra se fazer... Tá vendo que você é level 7 aqui, ó? Pra poder chegar lá naquela nave, né? Você tem que tentar pelo menos um desses itens aqui. Tem que estar no 7. Você pode estar com 0... Vai, vai. 1, 1... 1, 7, entendeu? 1 tem que estar no 7. Por quê? Deixa eu ver... Sai daqui, ó. Deixa eu sair do 2 pra vocês verem. Porque ele pede aqui, ó. Quando você clicar em navegação... Tá ficando um pouco extenso, gente. Mas não tem jeito. Eu tenho que explicar direitinho pra vocês, tá? Ó, seguinte. Quando você vir em navegação... Aqui, ó. Deixa eu deixar o jogo público já. Vamos lá no Jail Jack, tá? Ó. Se você vir aqui, ó. Passar o mouse, ó. Tá vendo, ó. Aqui ele não pede nada, tá vendo, ó. Na Terra. Se você vir aqui em Saturno... Ele põe, ó, tá vendo, ó. Requer intrínsecos 3, tá vendo? Então você tem que ter... Pelo menos pra vir aqui na próxima... Em Saturno... Você tem que estar com 3 pontos lá. Algum daqueles que eu te mostrei tem que estar no nível 3. E já esse aqui, ó. Próximo do véu. Tá? Ó, ele continua lá, tá vendo? Tem que estar o quê? Intrínseco 7, tá vendo, ó. Ele precisa de pelo menos alguém... Algum item estar no 7. Você pode até pegar... Um amigo que esteja no level 7. De algum item lá. Daqueles... Da nave. E chamar os amigos que não tem e levar lá. Mas só é bom que todos estejam para 7. Para poder estar jogando aqui, tá? E isso aqui só vem cada 2 horas, tá gente? Não fica piscando no mapa não, sempre, tá? E agora vamos lá ver... O que é essa jornada, tá? Porque é o seguinte. Eu sei que dropa a arma. Lá vai dropar um diagrama, entendeu? Então vamos lá. Ver o que seria isso aqui. Deve ter spoiler, hein gente? Quem quiser depois daqui pra cá. Quem não quiser ver o que tem pra frente. Pause o vídeo aqui. Tem que virar por aqui. Deixa seus joinha, seus likezinhos e seus comentários. Daqui pra frente deve ser com spoiler. Beleza? Vamos lá ver. Vamos ver o que tem aqui. Tadá! Explosão! Guerra antiga. Hum, legal. Ai, o Railjack. É, né? Eita! Lua! Olha os blocos da lua. Caramba! Nossa, quanto? Olha o Excalibur aí. Descendo a porrada. E aí, mas... Esse abrato aí é mais ou menos, né? Vixi, acho que vai tomar um nabo aí. Ali, ó. Tem que ficar lá em cima. Ah, Excalibur. Os caras tem um dono que faz o desenho, né? Ó. Opa! Aí, deixa eu participar. Olha quem tá morrendo. Ó, a nova! Ó, a nova! Eita, só bagaço ali. Tem o que? Tem o que? Tem o limbo? Olha o que tem aqui. É, essa não é nova aqui. Rapaz, cair no dedo, isso vai doer. Acho que a coisa perdeu aí. Ah, isso aí era Lotus. Deixa ela ir. Ah, Lotus ali, ó. Ó, os teno. Rapaz. Vai encarar? Se eu tivesse um coração, eu deixaria... Se os seus olhos pudessem chorar, eu estaria cego. Veja o que fizeram vocês. Você é uma deusa. Você é uma rainha. Mas, ainda assim, as abelhas fazem... Você até reconhece o inimigo? Será que você quer? Você quer me reconhecer? Eu reconheço o inimigo. É? Ó, você não tá com os olhos vermelhos. Era. 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 Os buscadores pegaram você e desvendaram a sua mente. Eles estão usando você para nos matar. Mas, eu não me culparei. Mas, eu não me culparei. 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 Você acredita que esses são os seus filhos? Eu sou a única família que você tem. Então, escolha. A nossa família. A nossa gente. Ou esses... Parasites. Escolha, Natal. Escolha. Escolha. Eu não me culparei, Natal. Eu... Sou o Lobo. Вы. Ô, rapaz. Eu falei para você não mexer com meu tênue. manufacturhite? Ali, bichinho. Éee? 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 Tipo? Éee? Éee? Presente. Hmmmm? Oh! acho que a coisa é que eles estavam atacando vamos ver quem é o 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 os inimigos o 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 Todas as pessoas nunca haviam tido antes no topo Você está estendido por sua maldade Use-o! Use o seu peito contra eles Eles estão ouvindo Deixem-os Eles sabem que estamos construindo Isso não vai importar Não, isso não vai Não, isso não vai importar Veja para nós, irmãs Encontre-os de casa Vem para casa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Ai, desgraça Desliga essa luz aí E aí Eu tipo Corre que a gente vai pegar Corre, rapaz, corre O que deu? O que deu aqui? Acabou? Ah Tá Recompensa Acabou a jornada? É só isso? Recompensas Tá Bom Legal aqui, né? Sai Vamos lá, gente Vamos mostrar o seguinte Bom Viu que vai vir coisa boa aí por aí, né? E é o seguinte Bom Naquela parte do mapa que eu mostrei Que eu fui lá Que eu quebrei o cristal e apareceu essa mensagem Você percebeu que recebeu um diagrama, né? Qual é o nome da arma? Aqui até escrevi Xera Deixa eu ver aqui o nome da arma É isso? Hum? Qual o nome da arma lá? Não prestei atenção Pera aí Vamos lá ver Parecia Uma Pistola Por Estado Ué Deu um branco aqui Ah Aqui, ó Esse aqui, ó Tá vendo? Ó É o seguinte, essa arma aqui, ó Shadow Tá Eu já construí duas partes, tá vendo? Pra mim o mais difícil foi o Esse aqui, o cano, ó Então lá Você viu que no vídeo anterior Nesse vídeo No comecinho eu dropei isso aqui, tá vendo? O cano Ele tem um D12, tá? Então lá Vou até construir aqui, ó Ufa Pera, chegou assim Então você vai ir jogando lá e construindo Essa parte dessa arma Então esse aqui é uma arma do que? É um canhão de braço Hum Parece ser um Uma pistola Ou um Bom Guarda, constrói ela Bonitinho, entendeu? Deixa ali, vai demorar quantas horas? Hum, já construiu? Deixa eu ver o progresso aqui Foi direto? Ah não, tá aqui, ó 24 horas, beleza? Esse canhão de braço arrancado em sentientes Sentientes Dispara pulsos térmicos que detonam com uma explosão elétrica Ué, vamos lá Vamos testar depois aí, gente Então Então você viu que você vai pegar na vizinha lá, né? Rayo Jack Leve o sete, vai lá com as paraceses Destrói aqueles cristais Pega lá o saco das armas Volta E faz essa arma aí E é isso aí Beleza, gente? Deixa o joinha aí E aí é o seguinte Bom início aí de 2019 pra todo mundo aqui 2020 Olha todo mundo aí E vai ser um ano aí muito bom, muito legal Pra gente estar jogando o E-Frame juntos Valeu, pessoal Até a próxima Tchau, tchau